O nome, a tua idade e aonde é que tu mora? Eu sou Fabiano Valens, tenho 19 anos, sou aqui da localidade de Linha Formosa. Fabiano, tu ouviu o acidente? Como é que foi? O acidente aconteceu ali por volta das 6h30 da tarde. A gente estava em casa, cerca de 500 metros daqui, ouvimos um estouro muito grande. Vimos em seguida, assim como pude, vim ao local do acidente, presidi o salvamento de um dos motoristas. O Paulo, minha irmã, logo em seguida chegou, ela como enfermeira, ajudou a medicar no que pôde, no momento, e conduziu ele, levou ele com o nosso caro ao hospital, onde está sendo medicado, a princípio está bem. Apenas com uma ou duas costelas quebradas. Tu falou que tinha ouvido um barulho muito forte. Sim, no momento do acidente, como eu comentei, ali às 6h30 da tarde, a tardinha, o estouro foi muito grande. A gente até imaginou, meus pais comentaram, talvez fosse um pneu de caminhão, pois seguidamente deu um estouro muito grande. Mas eu logo percebi que o estouro foi muito maior, imensurável o estouro que deu. Então, em seguida, a gente veio logo ao local do acidente, tentando auxiliar no que podia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.